E aí galera, beleza? A partir de hoje vocês vão começar a perceber algumas diferenças aqui no canal, algumas mais sutis, outras nem tanto. A começar pela câmera que eu tô utilizando, a partir de agora é uma Sony Alpha 6400, indicação do meu parceiro Rodrigo Portela, o cara que mais entende de câmeras que eu conheço nesse planeta, me indicou essa câmera, então eu tô trocando as câmeras da Sony por essa câmera aqui. É essa mesma câmera que eu vou utilizar pra gravar aqui a frontal e a mesa também, tá? Eu troquei iluminação, botei uns painéis de LED aqui pra me iluminar, troquei iluminação da mesa também, que grava ali os produtos, troquei a mesa, enfim, tudo tentando trazer um conteúdo com mais qualidade pra vocês, tá? Vocês também vão começar a perceber outras diferenças, em breve eu vou mudar o nome do canal, vou passar o nome do canal pra Rodrigo Vaz, ok? Mas por que isso? Por que eu vou aposentar o Authentic Tech? Eu quero falar sobre outros assuntos, quero falar sobre a minha vida aqui na Espanha, se valeu a pena, se não valeu, se é bom, se não é, o que é bom, o que é ruim, passar algumas experiências de vida pra vocês e poder falar de outros assuntos também aleatórios, que não sejam tecnologia e o Authentic Tech fica muito amarrado, muito preso ali a somente tecnologia. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham disso, trocar o canal, se ficou legal a imagem, o áudio, tô investindo também em áudio novo pra vocês, se tá ficando bom, se tá ruim, o que dá pra ajustar, eu quero que vocês comentem aqui, a opinião de vocês é muito importante pra mim, tá bom? E agora vamos ao assunto principal do vídeo, que é o unboxing primeiras impressões com o review inicial do smartphone da Xiaomi, lançamento modelo 11 Lite 5G NE, afinal de contas é por isso que vocês estão aqui assistindo esse vídeo, né? Então vamos às configurações dele, processador Snapdragon 778G 5G, Dual SIM 5G, isso é bem bacana, som estéreo, tela AMOLED de 6.55 polegadas, com taxa de atualização de 90 Hz, bateria de 4.250 mAh, carregamento turbo de 33 watts e tem um peso de somente 158 gramas, ele é muito leve e muito fino, parece um cartão de crédito, muito elegante, muito bonito, inclusive acho que é uma excelente opção pra quem quer investir até R$2.000 aí pra poder importar direto da China, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, você pegando pelo link já sabe que me ajuda bastante, se tiver um cuponzinho de desconto vou deixar também e você pode também participar da rifa desse cara aqui, 8 de RAM com 128 de armazenamento na cor preta, beleza? Agora vamos lá pra gente poder abrir embalagem e conhecer juntos esse lançamento da Xiaomi modelo 11 Lite 5G NE, partiu! E tá aqui na mão a caixa do Xiaomi 11 Lite 5G NE, aqui em bronze é a logo da Xiaomi, aqui o 11, aqui também conexão 5G, tá? Aqui nessa etiquetinha, informações sobre produto, 8 de RAM com 128 Truffle Black, que é o preto, mesma cor aí do Xiaomi 11 Lite normal, aquele preto meio fosco, tá? Aqui na lateral, Xiaomi 11 Lite 5G, aqui também, mais nada, uma caixinha bem simples, tá? Mas bem bonita. Vamos retirar aqui essa tampa, deixar de lado, já temos de cara aqui o envelope, cuidado pra não rasgar, chavinha ejetora, o que mais temos aqui? Uma case de silicone, tá? Uma case padrão que a gente já conhece também, uma case boa, bem reforçada. Aqui nós temos o adaptador USB tipo C numa ponta e P2, 3,5mm na outra ponta, pra você conectar o seu fone de ouvido com fios no aparelho. E aqui certificado de garantia e manual, vou botar esse aqui de lado também, já temos o smartphone, vai de ladinho que a gente já vai brincar contigo aí. Tirando a caminha, um cabo aqui de carregamento e transferência de dados, USB normal numa ponta e USB tipo C na outra ponta. Vamos guardar aqui. E o que mais nós temos? Um carregador, galera, já no padrão global aí, padrão europeu, né? O mesmo utilizado aí no Brasil, tá? O carregador, vocês estão vendo aí, de 33 watts, carregador turbo, ok? Inclusive pra empurrar essa bateria de 4.250 mAh do smartphone. E é somente isso que a gente tem na caixinha. Vamos guardar isso aqui. Deixa eu botar aqui de lado. E vamos aqui pegar o smartphone pra gente ficar só com ele aqui em mãos. O aparelho é muito leve, cara, e muito fino também. Ele pesa 158 gramas e tem 6.8mm de espessura. Ele é muito fino, tá? Inclusive é isso que vem escrito aqui nesse plástico, aqui a logo da Xiaomi, falando que ele é leve e fino, realmente, tá? Uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, tá? Uma tela double vision. Aqui embaixo uma câmera de 64 megapixels. Na verdade são três câmeras, mas o sensor principal é 64 megapixels, tá? E o processador é o Qualcomm Snapdragon 778G, rodando já com 5G, ok? Vamos retirar aqui esse plástico pra gente dar uma olhada aqui na traseira do aparelho. Vamos lá, hein? Um, dois, três, e... Foi! Como eu falei pra vocês, exatamente igual, idêntico ao Xiaomi 11 Lite normal que eu já tinha apresentado pra vocês aqui no canal. Inclusive era o 5G já, mas esse é o 11 Lite NE, ok? Aqui embaixo é o logo da Xiaomi, com o 5G mencionado aqui também, certificação do aparelho. E aqui o módulo de câmeras, deixa eu aproximar pra vocês aqui, ó. O módulo de câmeras dele, bem bonito, tá? Sensor principal de 64 megapixels. Segunda câmera de 8 megapixels ultra-wide. E a terceira câmera de 5 megapixels, que vai fazer aí a foto macro e a telephoto também, ok? Além do flash dual-tone. E tá aí o módulo bem bonito. O aparelho em si também tá muito bonito. Essa traseira aqui é em vidro, tá? E essa lateral do aparelho é toda em plástico. Inclusive, aqui na lateral direita, volume mais e menos, botão power, junto com leitor biométrico. Na parte superior, sensor infravermelho, aqui na direita. E o microfone, redutor de ruídos. Lateral esquerda, nada, lisinho. E aqui na parte inferior, gavetinha, microfone, entrada USB tipo C, carregamento, transferência de dados. E a saída de som dele, o alto-falante. Deixa eu abrir aqui essa gavetinha. E tá aqui ó, gavetinha híbrida, tá? Você coloca o SIM card aqui de um lado. E do outro lado, você pode colocar um cartão de memória ou então outro SIM card, tá? Uma gavetinha híbrida. Vamos guardar isso aqui. Tá certo? Tá, tá certo. Aqui como eu falei nada. E aqui na frontal, a gente já vê que ele tem uma película aplicada, ó. E aqui a câmera frontal dele. É uma câmera de 20 megapixels, tá gente? Tá aí pra vocês então. Essa tela dele é uma tela de 6.55 polegadas. Deixa eu ligar o aparelho, ver se ele tá com bateria. Com taxa de atualização de 90 Hz. É uma tela AMOLED, tá? Ele tá com bateria, tá iniciando aqui. Processador que eu já falei, Snapdragon 778G. Bateria de 4.250, carregamento tubo de 33 watts. Ele não tem carregamento wireless, tá? Ele não aceita carregamento wireless. Ele tem uma certificação IP53, que é contra respingo. Você não vai mergulhar com ele, mas vai te proteger contra eventuais acidentes. Aí, cair um refrigerante, uma água em cima. Ele não vai morrer. Ele tem essa certificação, tá? Você conta também com conexão NFC pra fazer pagamentos por proximidade. E ele tem som estéreo, que é bem bacana também. Olha as bordas dele, como é que são finas, tá? Tanto aqui embaixo, quanto nas laterais, ó. Na parte superior também, bordas bem fininhas. O aparelho tá muito bonito, tá muito elegante, né? Muito charmoso e muito fino e muito leve. Opções de memória dele. Tem de 6,128, 8,128 ou então 8,256 de armazenamento, tá? Nas cores preta, branca, azul e rosa, tá certo? Enfim, galera, vou lá configurar o smartphone todo. E eu já volto em seguida pra gente fazer os nossos testes aqui preliminares. E tá aqui na mão agora já todo configurado o nosso Xiaomi 11 Lite 5G NE. Cara, o aparelho, ele é muito fino. Eu já falei isso pra vocês durante o vídeo. Ele é muito fino e muito leve, tá? Essa case protege ele muito bem também, ó. Tá vendo? Ela é mais alta aqui na tela e é mais alta também aqui nas câmeras, ó. Na parte traseira, tá? Protege muito bem e não tira a beleza do aparelho, tá? Desbloqueio de digital, encostei, de novo aqui, encosta, ele já desbloqueia, tá? Agora aqui, desbloqueio facial. Olhou pra mim, já abre também, desbloqueado, ok? Processador Snapdragon 778G. Bom, vocês já sabem que é a versão global, já tudo em português, Brasil, tá? Já recebi aqui uma atualização. Já tá usando aqui a versão da MIUI 12.5.3.0 estável, ok? Vamos voltar aqui, 31 GB preenchidos, 228. O que mais que eu tenho que mostrar pra vocês aqui? Tela aqui em taxa de atualização, 60 ou 90 Hz. Vamos deixar aqui em 90, pra gente fazer os nossos testes aí daqui a pouco, tá? E jogando aqui pra baixo, você tem todo o menu aqui de configurações. Normal também, padrão que vocês já conhecem, tá? Deixa eu voltar aqui, pronto. Bom, de aplicativos aqui, ferramentas já pré-instaladas. Calculadora, digitalizador, downloads, bússola, gravador de voz, relógio. Mi Remote também, por conta do sensor infravermelho, tá? Pra você controlar dispositivos aí, utilizando ele direto, tá? O GameTube, ele já instalou também, já veio pré-instalado. Aqui mais aplicativos, são aplicativos regionais, tá? O que mais aqui? Os aplicativos Google também, já todos pré-instalados, ok? E puxando aqui, isso já é da MIUI, tá? Do lado esquerdo, você tem as notificações normais. E aqui do lado direito, é o menu de atalho, ok? Você pode ativar aqui as funções, o Wi-Fi, enfim. Você tem tudo aqui à sua disposição, tá? Vamos aqui agora dar uma olhada no teste de AnTuTu, pra gente ver a performance desse processador Snapdragon 778G. Cadê? Ele saiu ali. Vamos esperar ele voltar. Pronto. 492.438 pontos. Mi 11 Lite 5G NR. Aqui eles usam o Mi, mas não tem mais o Mi. O aparelho também não aqueceu, tá, gente? Foi um teste tranquilo, ok? Segurei ele durante um tempo aqui. Não aqueceu nada, ok? Vamos abrir aqui agora o PUBG. Eu já deixei aberto ali em segundo plano, mas ele vai reiniciar. Pra gente fazer aqui um teste de jogos, uma coisa bem rápida pra gente ver se vai ter algum tipo de travamento ou de engasgo. Vamos abrir aqui configurações, na parte aqui gráfica, pra gente dar uma olhada tanto no lobby quanto no combate. HDR ultra realista, ok? Ele não aceita aqui o Ultra HD. Então, resolução máxima, HDR ultra realista. Vamos lá iniciar uma partida pra gente ver aqui na prática. E vamos lá, gente. Teste do aviãozinho que a gente faz aqui, tradicional. Muito fluido, tá? Olha aí, rodando. Sem problema nenhum. Nenhum tipo de lag, nenhum tipo de engasgo. Muito bom, tá, gente? Muito bom. HDR ultra realista. Resolução máxima que aceita. No PUBG, rodando com o Xiaomi 11 Lite 5G. NE, processador Snapdragon 778G. Uma GPU da Adreno 642. Olha aí, ó. Não trava, não engasga por nada e muito fluido, tá, gente? Muito bom. E tá aí, muito bom o resultado do teste de jogos aqui do PUBG. E agora, vamos lá abrir o nosso tradicional, também, teste de áudio. Botando aqui na tela cheia. Aplicando a pinça. Brilho já tá no máximo. Deixa eu voltar aqui. E tá aí pra vocês, ó. O volume também no máximo, tá? Ó, o áudio dele é estéreo, ok? Sai em cima e sai embaixo. Uma tela também com brilho bom, um brilho forte, cores bem nítidas. A minha internet, como sempre aqui, me deixando na mão. Vamos esperá-la carregar de novo. Agora sim, pronto, voltou. Então, como eu estava falando, é uma tela com cores vivas, cores fortes e intensas. É uma tela AMOLED com uma nitidez muito boa também. E o áudio dele é muito bom também, tá? O áudio não distorce, não é estridente, não tem muitos agudos. É bem equilibrado. E uma tela muito boa, uma taxa de preenchimento, ocupação também muito alta. Uma resolução muito boa. O furinho aqui na tela, no cantinho, atrapalha em absolutamente nada, ok? Vamos encerrar aqui o nosso teste agora. Bom, o que eu já mostrei pra vocês aqui de aplicativos, é só o que já vem pra instalar. São poucas coisas, tá? Nada além do essencial. Isso aqui depende da região que você tá. Eu coloquei como Espanha, ele vai colocar alguns aplicativos. Você bota Brasil, vai colocar outros. Já botou pra mim aqui TikTok, esse WPS Office, esse 92, a Netflix, esse PUBG aqui, foi ele que instalou. Enfim, o AliExpress, o Amazon, ele já coloca esse por padrão. Mas depende da região, ok? Vamos abrir aqui o software de câmeras e vamos dar uma olhada o que ele tem pra nos oferecer aqui. Vamos lá. Temos aqui o modo Pro, o modo Vídeo, com a Wide Angle, com um zoom também máximo de 6x pra vídeo, ok? Aqui na foto também temos a Wide Angle e um zoom máximo de 10x pra fotos. Modo Retrato. E aqui no mais, temos modo Noturno, 64 megapixels, vídeo curto, panorâmica, documentos, vlog, câmera lenta, timelapse, clonar e algumas outras opções ele também. Vamos acessar aqui em vídeo as configurações. Resolução máxima 4K, 30 fps. Aí quando você ativa a inteligência artificial, já joga pra 1080 a 30 fps. 4K, 30, resolução máxima. Aqui, deixa eu ver, não, não tem, ah, tem. Aqui, você aciona o estabilizador de vídeo, aí já joga também pra 1080, 30 fps, ok? Vamos lá que eu vou rodar pra vocês agora algumas fotos e vídeos e a gente volta em seguida pra finalizar o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Gravando aqui com a câmera traseira do Xiaomi 11 Lite 5G NE a 4K, 30 fps, ok? Vamos tentar dar um zoom aqui. Resolução máxima dele, tá? Zoom de 6x, a gente vê que ele tem uma estabilização também, ó. Tô mexendo aqui. Ele estabiliza legal, tá? Zoom de 6x. Vamos mudar aquela corredinha. Estabiliza bem, cara. Bacana. Show. Vamos ativar agora a estabilização em si. A estabilização ele já cropa aqui a imagem pra 1080, 30. A gente vê que ele tá mais próximo, né? A imagem cropada. Corridinha. Aí sim, estabilização bem melhor, né? Voltando. Maravilha. A gente não tem zoom, mas a estabilização é muito boa. Ando agora aqui com a câmera frontal. Resolução máxima 1080, 60 fps. Camila de 20 megapixels do Xiaomi 11 Lite 5G NE. Bom, pra mim aqui o HDR inexistente aqui na frontal, tá? Deixa eu tentar ver aqui. Ó. Começa a aparecer um pouco. Vamos passar pra cá. Agora com o sol aqui. Tá vendo ele lá atrás, lá o cenário. Ele não pega não, mas vamos lá dar a nossa corridinha. Estabilização. Aparenta ter uma... Alguma coisa aqui, bem simples. Muito bom. Câmera frontal. E aí, galera? Curtiram? Xiaomi 11 Lite 5G NE. Vamos aqui aos pontos positivos e também aos pontos negativos, na minha opinião, tá? Pontos positivos. Processador Snapdragon 778G. É um bom processador. Um aparelho intermediário. Não é nada top de linha, mas a proposta dele não é ser um top de linha. É um aparelho intermediário. Processador muito bom. O peso dele é muito leve e muito fino. Extremamente leve e extremamente fino também. Muito elegante, muito charmoso. Muito bonito, tá? O aparelho. A pegada dele é excelente. Câmeras a gente pode colocar aí como um ponto neutro, porque são câmeras que equivalem ao aparelho que é. Não tem nada excepcional, nada, sabe, maravilhoso, incrível, fora do comum. Não. São câmeras boas. Câmeras que vão colocar ele realmente na categoria de intermediário, tá? O que também eu achei que agrada um pouco é o preço para quem vai importar. Para quem já quer comprar no Brasil, vai pagar mais caro e não dá para a gente colocar. Mas para importar, é um aparelho que custa menos de R$2.000. Eu acho que é um preço ok para esse aparelho também, tá? O que mais que a gente pode falar aqui? Câmera traseira dele de 64, câmera frontal de 20, que eu já falei também. Pontos ok, passam batidos. Enfim, a bateria dele é boa. Bateria de R$4.250 vai durar legal. O aparelho não exige muito. A tela dele, AMOLED. A saída de som dele também eu achei bacana. Enfim, eu no geral achei o aparelho muito bom. A proposta dele muito boa pelo preço que é cobrado por ele, beleza? Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vamos deixando aquele like se você não deixou no início, marcando o sininho, se inscrevendo e compartilhando também com geral. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Amém.